Música Música Marinho do barco fantasma que vai me levar A filha do mundo inteira Já fogo, já guerra, já guerra é piada Música 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 Se ir manjar, tudo a ver tomar A noite vai ter para cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E eu não vim me ver Tudo a ver tomar Puro ao solar É o amor que me senteia Vou amar demais Eu estar em paz E amar minha zereia Se ela me chamar E quiser me amar Só quem assistiu Mulheres de areia A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Quando ela chega Balanço estravés Meu coração Meu sorriso Unido e parceiro no meio da multidão Quando ela chega Balanço estravés Meu coração Meu sorriso Unido e parceiro no meio da multidão Só vocês! Diz! Mais uma vez! Mais uma vez! Minha alcança Fina Meu sorriso Quanto, monstro! Um doloroso Quanto, meu amor Quanto queim Amor te enriquece, me de prazer Eu sou um burro, bem coladinho Quero dançar com você Alagoa, alagoa, alagoa É pra dançar não falta Até amanhã hoje eu vou fechar Vem todo dia O sol também vem nos desafiar Para o sol e o bruto que já não queria A vida só vem se esbarra Nos filhos da mesma alcunha E a cidade E com raciocínio nunca conquistar Os filhos fechados pra vida real Me nega a oportunidade E a cidade E isso é um burro, bem colado E a cidade E a cidade E a cidade E a cidade Na lombada da guitarra Mais conhecido como guitarrada Ele, nosso amigo, nosso parceiro Serginho Caldas Tico Tico Eu quero ver todo mundo Batendo palmas Tchá, 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 tchá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Baixinho, baixinho, baixinho Tem um senhor ali fora Que pra mim primeiro é meu avô Vocês conhecem como o Rio Carimbó Um dos mestres do Carimbó Ele tem uma música que canta assim, ó A gente faz em ritmo de merengue assim, ó Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari, lari, iê Sem baixar o braço Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari, lari, iê Sem baixar o braço Eu já lhe mostrei o corpo Agora eu vou mostrar Dance lari, lari, iê Dance lari, iê Eu já lhe mostrei o corpo Agora eu vou dançar Dance lari, lari, iê Dance lari, iê Põe a mão pra cima Dance no compasso Dance lari, iê Sem baixar o braço Pra cima Dance no compasso Dance lari, iê Chora secado Dance lari, iê Dance lari, iê Dance lari, iê Chora secado Dance lari, iê & manufacto dedikinqua, iê Tá mo ponto pra cima Fiú, iê Falso Teste da